E aí galera, aqui é o Abistinto, continuando aqui nessa série de UFC 192 Que vai acontecer sábado, dia 3 de outubro, 2015 Corbeira vs Gustavo, esse aqui é o principal Eu vou fazer as 4 categorias Menos a iniciante, fazer a fácil, a normal, a difícil e a profissional Então vamos lá, 5 rounds, lógico que é pelo campeonato Citoral, EGM Green Arena e Avançar O Daniel Comier tem 16, 1, 0 galera E o Alexandre Gustavo tem 16, 3, 0 Ele perdeu pro John Jones, que é o cara que não tá mais no UFC Que triste mano, por que aquele cara? Quando ele regaçou o Vido Belfort lá Quase quebrou o braço e regaçou o Vido Belfort Daí ele acontece o acidente e ele é expulso do UFC É um bizonho mesmo, mas tudo bem Vambora Vambora De Mauler e Gustafson Vamos lá Caralho, eu nem vi que encostou Vamos ver Ah, ah, merda Comecei tudo errado já O cara tem 3 metros de altura Eu tenho 30 centímetros Caralho, o Gustavo você é um bundão Vai perder pra essa criança aqui Caralho, que isso? Ah, eu esqueci, tá muito fácil né Vamos ver se o Cormier é bom no chão Vamos ver Mano, por que ele não pegou no crucifixo? Oh, por que ele tá levantando? Eu nem sabia que a perna do Cormier levantava tão alto assim Vem, vem Deixa eu montar Ah, viado Vai cara, peraí, tô com o seu nariz Tá vendo? O cara tem 30 metros de altura Como assim essa criança vai te bater Vem, vem, vem Ah, sério que você vai me derrubar? Vamos ver se ele consegue sair do chão Ele não tem reverso? Ele não consegue fazer, mano Deixa eu sair daqui, sai fora Ele só tem esquerdinha de bom, mano A direita é modo loucura Tá sangrando já o narizinho já do Gustafson Vem cara, vem Você jura que o Cormier ia conseguir levantar a perna duas vezes numa luta só? Jura? Agora fica de pé Golpeou a cabeça dele com o uppercut Para, ele bateu em mim, cara Tomou dois ainda Olha, o Gustavo tá com raiva Só começou a tomar porradona ali Peraí, sai fora, mano A cara dele tá tudo fodido Mas meu amigo tá indo a merda Aê Toma uma marteladinha, marteladinha Para no crucifixo de vidro Aí, mama meu ovo, vai Dá até dó, né? Ele não consegue sair Porque ele tá no modo fácil Aí conseguiu sair agora Mas não descontou Vem, vem, vem Pra que esse nervosismo todo, cara? Ai, eu odeio que o jogo é lutador Que dá soco desse jeito, mano Parece que não aprendeu a lutar Ele só acerta se estiver muito perto Tá foda Crucifixo, meu filho Não, não é pra fazer isso É crucifixo Ele vira e vem Ao invés de fazer crucifixo Pra matar ele É, então tá, né? Não, não é costelinha A cara que fudeu a costelinha dele Ah, viado Deixa eu continuar De bater na sua costela Se levantando de novo Um gancho Do Cormier 10 segundos Ô, juiz E foi um gancho De esquerda Hoje ele era no trono Ah, viado Nossa, sorte, cara A gente tomando A costela Acabou com o tempo Consegui bater mais nele Ele vai contar mais Porque ele conseguiu me derrubar Do que tanto porrado Que eu dei na cara dele Bora Já deu uns ganchinhos Já tá indo pro saco É, não vai ver Deixa eu pegar a sua perna Vem aqui agora Pega a sua perna É um lutador muito rápido De socos muito poderosos É, ele deve tentar manter a luta de pé E evitar abrir pro chão E dá um chute lateral no tronco Colcando golpe E saindo da mão Ele tá fugindo, meu filho Vem pra perto Olha o corte piorando Tá bem feio isso aí Deu bom com uma queda Soco de esquerda Do Gustafsson Está se levantando Vem, vem Oh, ei Ah, mano Era o que começou A dar uns porradinhos nele E levantou É verdade Podíamos ter visto Mais disso até agora Vá, vá, vá Vá, vá, vá Pera Caralho Caralho Chute no tronco Escapa E contra-ataque Corbier Erra aí Soco de esquerda O olho direito vai quase fechando Estão inchados E eu acho que eu tenho que derrubar ele Não está de ter anço, mano Vem Bloqueio total desse chute E chuta a perna Ele está atordoado aí E outro soco Não, levanta, levanta, levanta Vai levantar, vai levantar, vai levantar Aí Caralho, mano Que cagasse Mano Calma aí Relaxa O cara está pimentão Eu não posso dar muito soco não Vou ter que derrubar ele Ah, viado Tenta outra vez a queda Consegue uma queda Agora eu posso finalizar ele E consegue escapar da montada Olha um de esquerda Do Gustafsson Em guarda total E a transição para a guarda aberta Que viadão Empurra pelo quadril E consegue sair Pelo gancho na cabeça dele Ah, mordido Não, não, não Levanta, levanta Rescita de novo Rescita Ah, já era Você é louco, mano A minha aguentou Não dá A minha A criança O cara tem 5 metros de altura E 3 e 3 e braço Só que se dividido Não tem como A hora que eu soltei A defesa ali Já era Não tinha como Se eu ficasse defendendo O juiz ia interromper De qualquer jeito Mano Você é doido Porque eu já estou vendo Que vai causar merda Nos próximos ainda Galera, bora para a próxima luta Leva a vitória Nesta luta Por nocaute técnico A ganha Abalho Tchau.